Interfaces e herança múltipla. Esse é o título dessa última sessão, dessa aula. Vamos ver o que elas têm a ver, interfaces com herança múltipla. Primeiro, vamos lembrar o que é herança múltipla. Então, se entende por herança múltipla o caso em que uma classe herda diretamente de mais de uma classe. Então, uma classe que herda de duas classes. Aqui tinha o exemplo do cavalo com asas, o Pegasus, que é um animal mitológico, da mitologia. Então, isso pode ser visto como herdando de um cavalo e de uma ave. Essa é a ideia de uma classe que herda de duas classes distintas. e inclui, herda as características das duas. Isso temos visto que Java não permite herança múltipla. Então, em Java você pode herdar com Extends apenas de uma classe. Isso porque tem as questões de duas implementações diferentes do mesmo método, qual é que eu escolho. Ou se tiver dois atributos com o mesmo nome nas duas classes, qual é que eu herdo. Então, Java isso não é permitido, mas na verdade interfaces podem ser usadas para obter algo parecido. Porque uma classe pode implementar várias interfaces. Então, eu não posso herdar de mais de uma classe, então eu não posso herdar a implementação concreta de mais de uma classe. Mas eu posso herdar de mais de uma interface. Então, eu posso implementar, uma classe pode implementar mais de uma interface. Então, pode ser vista, pode ser abstraída com mais de um tipo. Vamos fazer um exemplo bem prático. Então, vamos pensar no nosso dia a dia. Então, existem objetos que podem ser dirigidos. Então, carro, ônibus, também existem objetos que podem ser taxados. Então, existem objetos em que eu preciso pagar impostos com base neles. Então, vamos fazer alguns exemplos. Eu tenho o carro. O carro pode ser dirigido e pode ser taxado. O caminhão também pode ser dirigido e, imagino, possa ser taxado. O avião também pode ser dirigido, pode ser taxado. Agora, a casa normalmente não pode ser dirigida, a menos de não ter aquelas casas móveis que tem, por exemplo, nos filmes nos Estados Unidos. Mas, enfim, a casa normalmente não pode ser dirigida, mas pode ser taxada. O que mais? Tem um carro-brinquedo que pode ser dirigido, mas ele não pode ser taxado. Pelo menos, normalmente não é. Então, como eu faço para organizar essa hierarquia? Porque eu posso tentar organizar essa hierarquia em termos de herança. Então, eu posso ter naquele veículo que temos visto em toda a disciplina, que é o veículo, um veículo pode ser um carro, um avião, um caminhão, mas também um carro, pode ser um carro-brinquedo. Então, eu posso estender mais essa hierarquia de herança, mas eu tenho um problema, porque, por exemplo, os métodos, os atributos relativos aos impostos não se aplicariam ao carro-brinquedo. Então, não está certa essa hierarquia. Por outro lado, eu poderia organizar em coisas que podem ser taxadas, uma superclássica ali, taxados, mas o carro, enfim, a casa não tem as mesmas propriedades do carro, do avião, do caminhão. Então, ali ficaria meio estranho. Então, eu tenho essas duas, precisaria aqui de herança útil para dizer que que eu tenho coisas taxáveis, que a casa é uma coisa taxável. Eu tenho veículos e o carro, o avião, o caminhão, o carro-brinquedo são veículos, mas também são coisas, o carro, o avião e o caminhão também são coisas que podem ser taxadas. Então, como é que eu posso dissolver esse problema? Com interfaces. Então, eu posso criar uma solução, ter duas interfaces. A interface que é de coisas que podem ser taxadas, taxáveis, que tem, por exemplo, métodos de obter o imposto anual, de obter a data de vencimento do imposto, de obter uma penalidade de atraso, coisas do tipo, e drivable, dirigível, de objetos que podem ser dirigidos. Então, acelerar, frear, virar à direita, virar à esquerda. Então, com essas duas interfaces, eu consigo organizar a minha hierarquia de um jeito certo, vamos dizer, que é o seguinte. Eu posso ter a minha hierarquia de veículos, eu posso ter uma subclass aqui, veículo real e carro-brinquedo, desse outro lado. Aqui, eu tenho aqui uma interface dirigível, então, todos os veículos implementam essa interface dirigível, e os veículos reais também implementam a interface taxável, mas que é também implementada pela casa. Então, aqui, sem esses recursos de interface, eu não conseguiria ter essa organização. E aqui, percebem que eu tenho objetos completamente desconectados entre si, que os dois implementam, na verdade, mais de dois aqui, eles implementam a interface taxável, e isso quer dizer que eu posso tratar eles, qualquer um deles aqui, sem me importar do que eles realmente são, com objetos da classe taxável, com objetos do tipo taxável, pelo que diz respeito ao cálculo dos impostos, por exemplo. Então, a classe veículo real e as subclasses, elas têm características tanto de um objeto taxável, quanto de um objeto dirigível, ao mesmo tempo. Então, voltando aqui, essas classes daqui do veículo real, elas podem ser vistas como taxáveis, ou como dirigíveis, ao mesmo tempo. Então, objetos desta classe podem ser manipulados, tanto como taxáveis ou como dirigíveis. Isso é polimorfismo de inclusão, de novo. Então, eu posso criar uma instância de carro. Aqui, o meu carro. Aqui, agora, estou vendo o meu carro como taxável. Ok, isso pode ser feito caro de tipo taxável. Então, posso chamar Get Imposto Anual. Posso também atribuir para uma variável de tipo dirigível, porque também o carro é de tipo dirigível. Então, isso é uma forma de realizar algo que funciona de um objeto parecido do que não é a herança múltipla pela parte de generalização. Então, a parte de generalização, eu consigo ter os efeitos da herança múltipla, pela parte de especialização, não, no sentido que eu não erro de implementação. As interfaces, elas só têm uma especificação dos métodos. Então, quando é que eu preciso usar interfaces? Então, interfaces devem ser usadas na especificação de dependências entre classes. Então, uma classe deveria especificar os seus requisitos em termos de quais são as interfaces necessárias para o seu funcionamento, e não em termos de classes concretas. Então, se fala, muitas vezes, dependendo de abstrações, não em concretizações. E quais são os benefícios? Então, um é mais prático, vamos dizer, que essa abordagem força o desenvolvedor a definir com precisão quais são os métodos necessários, de quais métodos, de quais comportamentos ele precisa na classe dele. Permite maior extensibilidade do código, porque você pode simplesmente criar novas classes que implementam aquele interface. Então, você pode, de alguma forma, conectar essas novas classes dentro de algo já existente, que é o que é feito, muitas vezes, quando você usa os frameworks. Então, você implementa uma interface que é fornecida pelo framework, que assim é o framework que consegue usar as suas classes. E permite trocar uma implementação completa, com mais flexibilidade, porque eu posso substituir essa classe X, que implementa a interface tal, pela classe Y, que implementa a mesma interface. e posso trocar os objetos sem nenhum problema. Então, vamos fazer mais um exemplo. Então, vamos dizer que eu, baseado no exemplo que temos visto antes, vamos dizer que eu estou criando uma classe para fazer imposto de renda. Então, eu, como seria com dependência concreta, dependência concreta, eu teria, talvez, um vetor de veículos, vetor de bens imóveis, bens imóveis, ou vetor de casas. Então, eu teria alguns métodos para adicionar um veículo, para adicionar uma casa. Então, aqui, eu estou dependendo especificamente nas duas classes de veículo e de casa. Então, caso eu precise incluir outros tipos de itens que não têm nada relacionado com casa e veículo, eu deveria, é que não podem ser colocados como subclasses de casa e de veículo. Por exemplo, uma conta no banco. Uma conta no banco não é uma casa, nem é um veículo. Então, eu precisaria colocar mais aí, por exemplo, mais um atributo aqui para manter a lista de contas correntes, por exemplo. É mais um método para adicionar conta corrente. Então, eu aqui estou dependendo de classes concretas. Como é que seria com interfaces? Eu preciso depender nas abstrações. Então, do que eu preciso saber desses objetos? Não me importa de saber se são veículos, casos, contas no banco e tal. Eu preciso saber que eles devem ser itens taxáveis. Então, aqui eu posso ter um vetor de itens taxáveis e um método para adicionar um novo item taxável. Então, esse taxável é uma interface. Daí para frente, caso precise incluir outros tipos de itens, por exemplo, de novo, conta bancária, é suficiente que essa classe, essa classe conta bancária, implemente a interface taxável e simplesmente eu posso usar o método add que já existe e o vetor itens que já existe e incluir essa nova classe no fluxo sem nenhum tipo de alteração. Então, nesse sentido, as classes deveriam definir qual é o contrato que eles querem com as classes. Por exemplo, a classe imposto de renda, ela pode manipular todas as classes que implementam o contrato da interface taxável e isso define a dependência da classe. Então, resumindo, existem várias cifras de polimorfismo, além do polimorfismo de inclusão, que é o mais, eu diria, interessante, mas é o mais, talvez, mais diferente, porque é aquele providenciado pela herança. Na hora de chamar um método, a implementação que é executada depende do tipo de ligação, que pode ser dinâmica ou estática. e um conceito que é bem importante no polimorfismo de inclusão são as interfaces que separam completamente a funcionalidade abstrata de uma classe da sua implementação, permitem, de uma certa forma, de emular a herança múltipla, então, de permitir que um objeto possa ser visto como vários tipos diferentes, como sendo instâncias de vários tipos diferentes, e classes, então, deveriam sempre depender de abstrações e não de implementações concretas, então, depender de interfaces e não de outras classes. O que vocês podem fazer como atividades para essa parte, estudar quais são as interfaces disponíveis nas APIs do Java, tem algumas interessantes comparables, clonables, runables, serializable é um pouco diferente, vocês vão ver que é para eles fornecem algumas características específicas do Java para salvar objetos no disco, e também se estiver usando algumas bibliotecas para o projeto, por exemplo, AWP para a parte gráfica, para interfaces de janelas, ou outras, é interessante entender quais são as interfaces fornecidas por essas APIs, e entender como é que o seu código deveria implementá-las, deveria se conectar com esse frame. Tá? e aí e aí Obrigado.